Ê, boi Fez a fogueira, caiu dentro dela e o povo sorriu No outro dia as piadas de língua de fora que o padre serviu Dentro de mim, nas estrelas No que se faz passar Anda, meu amor, primeiro Que tenho em não completar É pena É boi A porta aberta, bem-vindo A casa, prazer conhecer Se a conversa acabar na cozinha Já é da família melhor pra você Tem o som de tudo, é absurdo, é mistério, libertaz Doce folia é o som de todos que escutei Ouro preto chama Paris Filadélfia entra na roda Negro, mina, chora Sonho apaixonado De quem canta e cantará É boi A porta aberta, bem-vindo A casa, prazer conhecer Se a conversa acabar na cozinha Já é da família melhor pra você Os namorados no meio da tarde começam a sorrir E eu aqui nesse morro na frente de um touro falando de mim O sol tá descendo agora O silêncio deixa ouvir Será o sinal de um anjo Essa brisa traduzir meus nomes O silêncio deixa ouvir 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 O silêncio deixa ouvir